Filipe, como é que vem o cachorro louco com essa final aí dentro da equipe do Força Jovem? A gente veio com uma força de vontade boa aí no campo da competição, é um time montado aí com umas boas peças, né? A gente toma aí com o pezinho no chão, com o objetivo de sair com essa vitória aí, e sair com esse título, que pra agradecer também a nossa diretoria que veio na pegada com a gente aí, trazendo jogadores, dando boas peças pro nosso treinador, e aí pra nós aí só o objetivo é ser campeão hoje daqui. Prepara o físico aí. Tamo bem, tamo bem, graças a Deus, treinando na semana, aí treinamos bem na semana, pra chegar bem hoje e fazer o que a gente fez, treinamos bem na semana. Tá bom, obrigado, Abonçol.